Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz para vocês vídeos sobre mobilidade, sobre transportes e logística, todo dia útil. E hoje nós estamos a bordo do Volvo BZL, que é o novo ônibus elétrico que está sendo demonstrado aqui na cidade de Curitiba. Um ônibus que tem capacidade para até 80 passageiros e, com todos os packs de bateria, tem até 300 km de autonomia. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. E se não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. Bora para o vídeo! A cidade de Curitiba foi a escolhida para a primeira demonstração dos ônibus elétricos Volvo BZL, movidos à bateria e com um ou dois motores elétricos de 200 kW cada um, capazes de gerar uma potência de 272 cv e 425 Nm. O modelo que vai rodar para o Curitiba é um padrão com tração 4x2 de 12,58 m de comprimento, com carroceria Marco Polo Ative piso baixo, especial para ônibus elétricos, e a capacidade é para até 90 passageiros com ar-condicionado. O veículo utiliza quatro baterias de íons de lítio de 94 kWh, que empregam a química dos óxidos de lítio, níquel, cobalto e alumínio. Essa tecnologia permite alta densidade elétrica com pouco aquecimento, além de recargas mais rápidas. As baterias do BZL pesam até 590 kg e contam com o sistema Volvo Ready to Run, ou Pronto para Rodar, que mantém a temperatura ideal do sistema para que o operador possa andar a qualquer momento sem esperar o pré-aquecimento das baterias. O ônibus tem tempo de recarga total de 2 a 4 horas e conta com uma autonomia de até 300 km. Uma coisa interessante desse modelo é que as baterias ficam instaladas no teto do ônibus, economizando espaço na carroceria e promovendo o melhor equilíbrio do centro de gravidade para mais estabilidade. Isso faz com que o BZL tenha um visual mais harmônico e se pareça mais externamente com os ônibus comuns movidos a diesel. O BZL foi projetado na Suécia utilizando a mais alta tecnologia em mobilidade elétrica da Volvo e obedece altos padrões de segurança, tendo passado por exaustivos testes. Ele conta com sistemas de segurança que evitam o derramamento das baterias em caso de colisão e que forçam o desligamento completo do sistema em caso de acidente, para evitar qualquer risco de choque ou de incêndio em emergências. Todo dimensionamento do projeto passa pelo DNA máximo da Volvo que inicia e segue sendo segurança. Então todos os testes foram exaustivamente feitos, posicionamento da bateria, reforços de estrutura, alocação da bateria, todo o encapsulamento, a segurança, toda a impedância dos cabos, tudo protegido para que não tenha nenhum incidente de qualquer natureza. Então tem sistemas de redundância, de segurança por todo o carro, exatamente para evitar que a desatenção de uma manutenção, de um operador ou de uma ação cause um acidente, ou um acidente de origem fatal, ou que gera alguma lesão, ou até mesmo se for um acidente de trânsito. Todos os componentes-chave estão devidamente alocados e protegidos para evitar qualquer conta-tempo que coloque em risco as pessoas, os passageiros e a sociedade como toda. Por enquanto, o chassi é fabricado na Suécia e trazido de navio para o Brasil, mas em um futuro próximo, e dependendo das condições do mercado, a Volvo planeja fabricar o BZL em sua planta paranaense, em Curitiba. Em sua primeira demonstração brasileira, o BZL vai rodar na operação da aviação Sorriso pela cidade de Curitiba, em uma rota com uma demanda diária de 135 mil passageiros, servindo as linhas Inter 2 e Inter Bairros 2, que passam por dezenas de bairros curitibanos, em rota circular, fazendo integração com o BRT em diversos terminais. Vai ser um momento muito especial para nós, o momento de colocar o nosso novo BZL, nosso veículo elétrico, que nós apresentamos lá na Latibus, agora em demonstração na vida real, para realmente demonstrar os benefícios que ele tem comparado com as outras opções do mercado. Como nós comentamos lá no início do ano, agora começa a se concretizar, a se materializar aquele compromisso de fazer o processo de demonstração na cidade de Curitiba. Nós apresentamos um veículo alguns dias atrás na NTU, em Brasília, e também aquele veículo vai começar a operação na cidade de São Paulo, para realmente trazer essa nova solução, essa nova opção, para tantas cidades que estão na jornada de eletromobilidade do Brasil e na América Latina. O contexto rodoviário que a gente viu lá, o Euro 6 é a solução realmente mais eficiente, mas quando a gente fala dos centros urbanos, a solução elétrica é a solução de maior eficiência energética e, obviamente, é a chave para descontaminação, para descarbonização. Do ponto de vista de segurança, o Volvo BZL esbanja a tecnologia. Para começar, ele conta com um sistema de frenagem a disco da Volvo com EBS de 5ª geração, freios ABS, sistema eletrônico de controle de aceleração, assistente de partida em rampa, aviso de aquecimento dos freios e freios interligados à abertura das portas, além do controle automático de velocidade. Esse sistema usa o referenciamento do GPS para criar cercas eletrônicas e mapear regiões críticas onde o ônibus deve rodar com a velocidade mais baixa. Tudo parte da visão zero acidentes da Volvo. Para o motorista, o BZL também tem várias características interessantes, por ser fácil de operar e, ainda por cima, por ele ter uma transmissão automática Volvo de duas velocidades do tipo iShift RFSL. Ele conta também com o eixo traseiro ZF AV133, superdimensionado, e suspensão pneumática com controle eletrônico com função de ajoelhamento para facilitar o embarque e o desembarque dos passageiros. A direção é hidráulica e eletroassistida e o painel conta com um mostrador analógico com um pequeno cluster digital de 4,3 polegadas que mostra a velocidade, o medidor de potência, o medidor de uso e do nível da bateria e a pressão dos freios. Além de Curitiba, outras importantes cidades latino-americanas como São Paulo, Bogotá, na Colômbia e Santiago, no Chile, também receberão o Volvo BZL elétrico para demonstração. É isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você curtiu, deixa o joinha que ajuda muito o nosso trabalho. E para ficar sabendo sobre mais conteúdos da vida em movimento, é só seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil, no arroba Transporta Brasil no TikTok, no Facebook e também no Instagram. E para ler o nosso noticiário todos os dias, é só acessar aqui o transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!